Alô, meu povo! Olha só quem vem chegando Ele é o cara do bordão Com sujeito popular E com muita animação Enquanto o musical, show! Para você, ligado na Rede da CTV, o nosso muito bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo de onde você está vendo esse programa agora De repente você está no Japão, na Austrália Então nunca sei, porque está tudo globalizado E a gente não sabe nem se fala boa noite Se fosse na Itália, seria good night? Não Good afternoon? Não, pula essa parte Não tem tecla SAP? Não, seria good morning na Itália? Não Não? Não E onde que é o good morning? Ah! Eu fui traído pela minha memória Foi Então seria good night Good morning Good afternoon Afternoon After Eu sei falar inglês Você viu comigo? É É isso aí Estamos começando mais um programa Evandro Musical Show Um oferecimento Espaço Nobre Coríntia de Santo André Aonde você dança até Cansar o pé Beleza Todo sábado Das três da tarde Até a uma da manhã Antes tem o que, Vivi? A aula de dança de salão Da uma às duas e meia E lembrando que os alunos vão fazer uma apresentação dia 24 de agosto, né Evandro? É seu aniversário Meu aniversário São oito homens, oito cavaleiros acima de 60 anos Que estão fazendo uma coreografia muito bacana De samba de gafieira Segura aí, ô Carilho Jesus, você vai perder nessa Vai, vai porque eles estão, ó E lembrando das minhas aulas No Baeta Neves Na rua Doutor Baeta Neves, número 59 Ao lado do Shopping Metrópole Bem ali E condomínio, aula particular E assim vai Maravilha Cuidado com a Receita Federal Você está trabalhando muito, está ganhando muito Fala aí, Receita Federal O que nós temos hoje no programa? Olha, hoje nós vamos O que tem a ver com a Receita Federal? Não, porque parece que nós temos aqui uma artista que também lida Duas artistas Tá Uma é a Ocono E a outra é a Vanessa da Mata É isso? Olha, de dez palavras que você fala Nove é gracinha Só uma que tem que levar a sério Eu sou uma gracinha, então Que bom Nós vamos receber duas artistas Maravilhosas Uma artista plástica Que trouxe seus quadros Seus retratos que ela faz Desde criança A Ana Clara E a Everly, dona Sam Que desde criança Desde que eu conheci ela E hoje é raro, né? A gente vê uma criança, um adolescente Fazer um trabalho manual E ela faz desde criança Hoje está aí bombando Vendendo seu trabalho aí nas redes sociais Então é um trabalho maravilhoso das duas E que vão falar das dificuldades Que é trabalhar com arte hoje E o que a arte não é só fazer e vender Tem algo por trás Então o programa hoje, ó Tá aqui, ó Promete Chatininho Mas pode até ser que eu tenha falado Não é gracinha Mas o público quando reconhece Quando vê o rostinho delas Você acha? Vão falar Não, o Vandão tinha um pouquinho de razão Mas nós viemos aqui para conversar Para cantar Ou para falar de política? Não, política não Nós vamos para cantar Dançar Né? Então vamos lá É melhor, né? Vamos cantar É melhor Que hoje você está Então, eu vou pegar o seu microfone Hoje você está engraçadinho demais Hoje você não vai cantar Porque você está com a vozinha É um pouquinho Vou dublar Vai dublar, tá bom? Até você estar lá E se eu fizer Me der acesso de tosse Enquanto elas estiverem aí Eu vou me retirar, tá? Não, não A gente sabe que você está com uma tossinha É só uma tossinha, ainda bem, né? É Então você não vai agredir a voz Você vai dublar hoje Bora E eu vou descansar minha voz, né? Porque eu só vou dublar também Vamos lá, produção Simbora aí Que a Vivi hoje vai me mandar embora Tá, por um triz Por um triz É Eu chupei uma balinha de De Como é que chama? É, gengibre Ficou um negocinho aqui Mas não é cabelo, não É É Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele aparece bem tarde da noite e me diz que voltou Quem é? Sou eu Quem é que você quer? Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso fora Esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo meu mundo Está mentindo, posso ver Fora Esqueça que eu vivo Tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Por procurar emoções Por isso parti Em busca de sensações que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso fora Esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus sonhos, meu corpo, meu beijo e todo meu mundo Está mentindo, posso ver Fora Esqueça que eu vivo Tá tudo acabado E não se surpreenda Fora Esqueça de mim Surpreenda Beleza, ainda bem que é só de mentirinha, né? É, hoje eu estou fora com você. Rapaz, você está muito nervosa ultimamente. Será que eu fiz? Ninguém vê o making of antes. Ninguém vê os bastidores aqui, né? Ninguém vê os bastidores. Aliás, dizem que o programa de televisão é bom em casa, no sofá, né? Aqui tem falha nossa, tem falha de muita gente. É gostoso, né? O único que não fala aqui é a produção, porque ele chega lá e ele corta tudo, né? É, ainda bem. Ainda bem. Ele dá os ajustes. Tá, mas como é que foi o nosso baile sábado lá no Corinthians, de Santo André? Que se você ainda não conhece o nosso baile lá no Corinthians, de Santo André, você não conhece baile nenhum, nem aqui no ABC, nem em São Paulo. São 37 anos de alegria, todo ABC em peso lá, toda semana, né Vivi? É. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E olha, dia 6 de abril, não, dia 6 de abril, acorda, Vandão? Bom, dia 6 de setembro nós vamos fazer uma mega festa, vai ter um boi no rolete para a gente comemorar 38 anos de atividade no Corinthians, certo? A metade da minha vida só, tá? E no dia 24, seu aniversário vai ter bolo, dia 24 de agosto, das 3 da tarde até 1 da manhã, são duas bandas, a atração dos alunos que vão dançar gafieira, né? São os alunos. Só homens, hein? Só homens. É raro, né? É, é verdade. Né? Ter só homens. E eu gostei daquela ópera lá, do malandro lá, que tem tudo a ver. É, esse daí vai ter também. É, é uma pena que minha perninha não dá para participar desse evento aí. Mas é o seguinte, todo sábado, das 3 da tarde até 1 da manhã, o Baile do Pipoco. A juventude está toda lá, só tem eu de velho lá naquele salão lá. E a Vivi comanda tudo lá para a gente, porque a Vivi chegou chegando, né? E lembrando que das 15 às 20 horas é um baile de dança de salão. Então, é um pessoal da terceira idade, aqueles que gostam de ouvir todos os estilos, né? De dança de salão, pessoal que vai mais chique, né? É muito gostoso. Bacana. É, uma vez por mês a gente faz um baile especial com um cafezão. A gente oferece um café, então fica bem gostoso, ainda mais agora no frio, né? E não é só café, tem chá da tarde. Sim, modo de dizer. Café com leite. Pão. Pão. Doce, bolo, tem de tudo lá. Agora, se você não quiser nada disso aí, você toma uma caipirinha e fica à vontade. E das 20 às 1 da manhã, o baile é para um pessoal que gosta mais de forró. É um pessoal mais jovem, né? É. Aí rola de tudo. Um pessoal maduro, mais jovem, que o forte é forró. É o pessoal da ativa, né? O pessoal que trabalha, que vai à noite para curtir mesmo. Exatamente. Então é forró, é piseiro, é o Arrocha, é Vaneirão, tem de tudo lá. Tem de tudo. O que pedir tem lá, a banda está preparadíssima para isso tudo, né? É isso aí. Então vamos ver como é que foi sábado lá. Meu querido, meu querido Jonas, produção. É isso aí, roda aí, roda aí. Tá na produção, roda aí, vamos ver como é que foi lá a muvuca no sábado passado. O que você sente quando semente na minha cara? Eu tenho a obra de cala do ar. Eu vou vencer pela fantasia. Você não gosta de mim, você gosta da conquista. E agora quando eu fico nessa? Vivi, quem são as nossas convidadas hoje? Ou especificamente as suas convidadas? Você que faz o contato com todo mundo aqui. As nossas, né? Lembrando que o nosso programa é sempre trazendo variedade e o foco maior nas artes, né? Que é a dança, o canto, o artesanato, dentro dele a pintura, o crochê, a massinha. Tudo é a arte. Então a gente está aqui para sempre falar da arte, dos profissionais da arte. E conhecer o trabalho do artista é melhor ainda. Então a Ana Clara, que tem um trabalho maravilhoso. Elas trouxeram até o trabalho delas. A produção vai estar mostrando enquanto elas falam, mas elas trouxeram aqui pessoalmente também. Que é gostoso ver, né? Sim. Então estamos com a Ana Clara e com a Everly, dona ação. Lembrando que a Ana Clara foi que eu me referi à Vanessa Damara. Mavá. E a nossa querida aqui, parece um pouquinho a Everly, parece um pouquinho com a ex-esposador, menino que trouxe toda a arte para o mundo, né? Aí, ó. Vem representando. John Lennon. John Lennon. Eu estou... Você está bom. Mas sabe o que é isso, né? Elas estão de prova. Isso daí foi os bastidores. É, a gente estava no outro papo aí, eu me direcionei para o outro lado. É, e a gente já entrou aqui. Mas é faria nossa. Não, e é bom porque é o que a gente é, né? A gente não está aqui com o protocolo seguindo, né? Aqui é tudo na lata. O que tem. Então vamos começar falando com a Ana Clara. Por favor. Ana, obrigada. Você ter vindo aqui e o seu trabalho, que é um trabalho manual. Você faz muito pinturas em aquarela. Você faz retrato, né? Da pessoa, auto-retrato. Você fez um auto-retrato seu, né? Me corrija aí no que eu... Se eu estou falando coisa errada. E eu queria saber, assim, você fez um curso ou você... Da onde surgiu essa vontade de pintar, de fazer desenhos? Então, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. Então, desde pequena, era a minha brincadeira favorita. Era mexer com giz, era pintar, era mexer com lápis. Então, é uma coisa que eu trago da minha infância que eu nunca parei de fazer. E eu faço até hoje. E aí, isso se desenvolveu para uma coisa mais profissional, né? Eu cheguei a fazer um curso de desenho. Desenho técnico e tudo mais. Só que a parte de pintura eu aprendi de maneira muito própria mesmo, né? E foi onde também eu tive mais liberdade para desenvolver um estilo próprio, uma linguagem. Então, acho que é bem visível também, assim, nos meus quadros, nas minhas pinturas, que possui uma linguagem muito parecida, uma paleta de cores que eu fui me encontrando, né? Então, por fazer isso por bastante tempo, eu fui desenvolvendo aquilo que eu me sentia mais confortável, né? E também fazendo para outras pessoas, né? Quando as pessoas me pedem encomendas, então pede, às vezes, um retrato da família, um retrato dela mesmo, da pessoa que encomendou. Então, é uma possibilidade de eu explorar novos meios, novos ares, assim, e aí você vai construindo. Gostou, desafios, né? É, novos desafios. Mas eu cresci de maneira muito própria mesmo, sozinha, assim, nesse aspecto. E a sensação, né? Que até outro dia nós estávamos conversando, né? Que estar fazendo um trabalho de arte vai além de estar, no seu caso, só pintando. Só pintando, que eu digo assim, aí vou pintar isso daqui. Não, né? A gente usa como uma terapia, né? Às vezes, a gente põe uma coisa do que a gente está sentindo. Então, vai além, não vai? Sim. Do que falar, vou copiar aquilo, né? É. É muito do... O fazer manual, né? É uma coisa que está com o ser humano há muito tempo. E toda vez que a gente faz algo com as nossas próprias mãos, é o esforço que a gente coloca em cima daquilo, o momento de presença também. Então, que a gente não está focado em milhares de coisas ao mesmo tempo. Não dá para ficar fazendo e parando, correndo, né? Não, não. Precisa criar uma coisa, né? Do início ao fim. E esse processo de criação, eu acredito que, pelo menos para mim, acredito que para a grande maioria das pessoas, é algo terapêutico também, né? Salva muito as pessoas, porque você acessa um lado muito sensível da nossa alma mesmo, do nosso espírito, da nossa mente. Então, eu acho, assim, que a arte é uma maneira de terapia também, né? Para as pessoas se encontrarem, para as pessoas ficarem bem e tudo mais. Para mim, é uma coisa que mexe muito com o meu íntimo. Eu busco sempre expressar alguma coisa que eu estou sentindo ou que eu quero falar, né? Eu acho que é do ser humano isso. E a arte é puro sentimento, né? Pura sensação e uma visão muito única daquela pessoa. Então, eu acho muito legal. A arte, ela traz, tem esse poder, assim, de transformar, porque é uma maneira realmente muito singular você trazer algo do seu íntimo para fora e de um jeito que é só seu. Então, por isso que a arte é muito preciosa, porque cada pessoa só pode fazer... Só tem aquilo, né? Aquela arte, aquela coisa, aquele produto, só aquela pessoa poderia fazer. Então, é muito único, né? Ana, para a pessoa que é leiga, eu, por exemplo, eu vou lá no Museu das Artes, eu vou muito na Paulista para ver esses trabalhos, assim, que você e outras pessoas fazem, que é muito bonito. E, por exemplo, o Museu das Artes, o Museu do Ipiranga, tem muita pintura, né? A pessoa que não tem esse dom que você tem, o que você faria para entender melhor a arte? Para ver o objeto, né? Às vezes, uma imagem que fala, nossa, não estou entendendo nada. E tem por trás, às vezes, é um pingo, né? Você fala, uma tela com pingo? Sim. Ou um risco? Mas tem algo ali, né? Sim. Eu diria que... Eu não acho... Acho que a arte, ela traz essa proposta de ser algo muito livre. Então, às vezes, tem um preconceito de que você precisa ter uma bagagem intelectual para você poder compreender as artes, né? Poder compreender quando você vai em alguns museus, assim, museus grandes de São Paulo, por exemplo. Eu acho que não é por esse caminho. Tem um lado, que é um lado muito mais histórico, de pesquisa, que você pode, então, olhar um quadro e entender toda a história, o período histórico que foi feito, a parte filosófica, tudo. Você pode fazer isso, né? Ter esse olhar. Mas você pode ter um olhar oposto a isso também, que é o olhar das sensações, que eu acho que é o olhar principal, que é a primeira impressão que você sente quando você vê uma obra. Não está atrelado à sua bagagem, e sim ao que aquilo despertou em você. Então, às vezes, por exemplo, algumas artes que são abstratas e tudo mais, as pessoas vão em busca de um sentido muito lógico. E a arte, ela nem sempre é lógica, né? Às vezes, você olhar e você sentir um desconforto, porque, às vezes, a mistura de cores ali entra em confronto. Então, às vezes, um laranja com um azul, alguma coisa muito forte, gera uma sensação. E, às vezes, essa já está bom, sabe? Às vezes, é isso mesmo. A intenção era essa de quem pintou, né? Sim, às vezes, você vai num museu e tem uma obra gigantesca e com muitos detalhes. Você não precisa entender exatamente o que o artista estava querendo passar naquele momento, mas sim o que aquilo está fazendo você sentir naquele momento. Então, às vezes, é uma obra muito grande, tem muita coisa acontecendo, você fica confuso. e eu acho que é você se libertar um pouco dessa parte lógica e olhar para si. Eu acho que é isso. Eu acho que quando você olha para uma obra de arte, você está olhando para você mesmo. Nossa, o que eu estou sentindo com isso? E aí, é o momento com você. Entendi. Então, é mais ou menos assim como eu ia viver. Eu vi essa obra de arte aqui e falei, eu estou dentro. Eu falei que de 10, 9 é gracinha. Prossiga, por favor. É o que eu falo, vai além. É como a gente vê aquela obra. E mesmo lustres, a gente fala assim, às vezes tem aqueles lustres maravilhosos, vasos, até detalhes de um corrimão, uma escada, e que às vezes passa despercebido para tantas pessoas, mas se a gente olhar detalhes, como pessoas que trabalham com reciclável. Ah, vê um negócio no lixo do vizinho. Né, Eli? Meu, aquela madeira. Se eu fizer... Galão de água. Né, Eli? Então, é isso. É o olhar da pessoa. É, você encontrar possibilidades. É a criatividade. Então, às vezes, igual você falou, você está passando na rua e no lixo, você vê um pedaço de madeira, você vê uma mesa, você vê uma possibilidade de criar uma outra coisa com aquilo, né? Então, acho que isso é muito, muito legal da arte. Uma coisa, ela não é só a coisa por si só. Ela pode ser diversa de outras coisas, né? Não tem aquele salão da arte, do lixo à arte, né? Alguma coisa assim, né? Do lixo ao luxo. Isso, do lixo ao luxo. E é verdade. Tem um senhor lá no Corinthians, cliente nosso. Eu lá, eu reciclo tudo. Latinha, lixo, tal, tal. Vai lá para o luxo e já tudo separadinho, né? Eu oriento o pessoal, os garçons, o pessoal da limpeza, a fazer tudo isso aí. E todo sábado, eu vi aquele senhor lá catando aqueles... Os lacres. Os lacres. Aí, um dia, eu cheguei e falei, seu Edson, por que o senhor faz isso aí toda semana? Porque eu falei, não é melhor o senhor levar as latinhas? Eu dou para o senhor levar. Não, Silvana, eu faço isso aqui porque eu pertenço a uma ONG e eles fazem cadeiras de rodas. Não, na verdade, eles vendem o alumínio. Eu tinha um lava-rápido e a gente recolhia, né? E aí, o que acontece? O lacre do alumínio é o alumínio mais puro que existe. Ah, é? É diferente do alumínio da lata. E eles vendem isso para fazer coisas para avião, o alumínio. Então, eles vendem esse alumínio. Aí, a empresa que compra, ela paga metade de uma cadeira de roda. Ah, tá. É ele nos mils sobre ele. Mas ele falou que passaria para essas ONGs. Para as ONGs, é. A gente já doou, como a gente tinha o lava-rápido e eu pegava as latinhas para jogar fora. Então, as latinhas eu separava para o moço da reciclagem. E os lacres, eu já doei tanta... Eu enchia galão de 20 litros, assim, ó. Já enchia uma meia dúzia já. E aí, só com os que a gente... Ele já tinha doado, eu não sei quantas cadeiras já. Com o que a gente arrependia do alvo. Que bacana, gostoso, né? E eu vi aquele trabalho, nossa, fiquei fascinada. Não, e a cliente lá, a dona Lúcia, a Evelyn também já faz aquelas bolsas com lacre. Com lacre, certo? Né? Dá para fazer de tudo. De tudo. E eu, na verdade, eu não vejo lixo como lixo, né? Tudo é. Eu só não junto mais lixo, porque senão meu marido me bate. Vai falar, peraí. É. Mas é a visão do artista, né? Já que a gente vai voltar a falar, tá, Ana? Fala um pouquinho do seu trabalho, o que você faz. Você faz desde menina, né? Lembra? É, então. Na verdade, eu faço crochê desde os cinco anos. Eu aprendi, assim, sentada em cima de uma caixa de frango. Sabe aquelas caixas de plástico, assim, né? Eu lembro... Eu tenho essa imagem. Sentada e minha tia no caixa, que meu pai tinha um mercadinho, fazendo tricô. Aí, ela me deu um novelinho de linha Cleia e uma agulhinha. Aí, eu fazia correntinha. Quando eu terminava, eu desmanchava tudinho e começava tudo de novo. Eu tinha cinco anos. E aí, foi quando ela foi me ensinando os outros pontos. E, assim, só que, diferente das minhas primas, que também aprenderam, minha prima teve dificuldade porque ela é canhota, né? Então, ninguém nunca conseguiu ensinar para ela. Hoje, já existem mais tutoriais, né? Para pessoas que são canhotas. E, quando eu ia brincar, eu ia para a casa da minha avó, eu ia com o meu crochê. Aí, meus primos todos ficavam brincando. E eu ficava sentada no sofá fazendo crochê. O pessoal falou, porque eu já era velha desde pequena, né? E eu ficava fazendo crochê. E deu uma dó, porque minha mãe jogou fora. Eu tinha um... Jogou fora, ela deu para alguém, né? Uma blusinha, assim, com aqueles quadradinhos da vovó. Que eu fiz com cinco anos de idade. Era uma regatinha e tinha ainda a blusinha, o casaquinho. Olha, que graça! Com cinco anos de idade. Com cinco anos. Eu tenho uma camiseta ainda que eu guardei, que ela é desse tamanhinho, que eu bordei ela em ponto livre. Criança? É, pequena. Nossa! Porque quando eu tinha oito anos, eu fui fazer um curso que antigamente tinha nas UBS, se chamava Centro de Iniciação Profissional. E lá a gente aprendia de tudo. Costura, pintura, bordado. Que legal, né? E eu fiz essa camiseta. E eu saí do curso porque a professora dava um negócio, ela deu um negocinho de crochê. Eu cheguei em casa, no dia seguinte eu já voltei com o trabalho pronto. Aí ela pegou, ela não quis me dar mais nada pra fazer, eu tinha que esperar as outras crianças. Ah, tinha que enrolar, né? É, eu tinha que esperar as outras crianças. Ah, eu fui pra minha mãe, ai, também não quero mais isso. É, porque a gente desmotivou, né? É, mãe. Até outro dia eu e a Ana, né? Nós estávamos falando de crochê. O quanto que ela admira também crochê, né, Ana? Ela falou, nossa, se eu pudesse fazer crochê, correntinha, lembra, Ana? Sim, eu comecei a aprender aí, só que eu comecei a estagiar e aí ficou muito corrido, mas agora eu estou voltando. É, gostou? Para dar umas dicas. Olha, óbvio. Então, na verdade eu estou querendo montar, dar aula de crochê, né? Mas eu estava pensando em fazer online. Porque hoje em dia as pessoas têm dificuldade da locomoção, né? E montar pra gente fazer online, porque assim, por exemplo, a correntinha, você vai aí você vai ter que treinar, não adianta eu te ensinar outras coisas. É verdade. E a perfeição, ela vem com o treino, né? E é aquilo que você falou, faz a corrente e desmancha, faz a corrente e desmancha, que nem você fez também, né? É, eu estava foguei. Porque daí o que acontece? Com o tempo você vai se aperfeiçoando, né? Aí depois você vai aprendendo os pontos mais complexos, né? Os trabalhos. Por exemplo, agora eu tenho um monte de amiguinha no Instagram, né? No Instagram. Elas... É tudo uma senhora, sabe? O meu público, na verdade, é de 35, 65 mais. Deve ser dado mais. É, do meu Instagram, que eu ensino crochê. Eu tenho o Instagram que eu ensino e tenho o Instagram que eu coloco minhas passas prontas. Que legal. E aí, esses dias, ela me mandou. É, ai, como que eu faço isso daqui? Daí ela manda a foto. Não foi aquelas abelhinhas que você postou? Não. Não? As abelhinhas, essa moça mandou a foto, eu fiz abelhinha e já mandei pra ela. Aí ela falou, nossa, você é fera mesmo, né? Gostou, né? Mas a outra, ela me mandou um quadradinho que ela queria fazer. Só que ele era um pouco diferente, assim, um pouco mais avançado. Aí ela falou, ah, eu tô na dúvida, assim, assim. Aí eu olhei a foto, aí mandei um áudio pra ela. Eu falei, ó, aqui você tem que fazer ponto baixo, aqui é meio ponto alto, aí você faz duas correntinhas, né? Aí ela, ai, tá bom. Então, ai, obrigada, eu vou tentar fazer. Então, eu fico ajudando minhas amiguinhas. É gostoso. Porque é difícil quem ajuda, né? Que você tem esse relacionamento, assim, de falar, né? E como eu tenho muita facilidade também, eu tenho 42 anos. Acho que é. Não, mais, né? 47, eu tô 49 anos. Mas você é meia polivalente, né? Meia, não inteira polivalente. Você teve outras, ou tem ainda outras profissões paralelas? Na verdade, eu já fiz tanta coisa. Eu sou contadora de profissão, de formação, só que, assim, hoje eu já não quero mais trabalhar contabilidade. É mesmo? Tô estudando outras coisas, tô estudando gestão de tráfego, tô amando. Você vê como a vida faz assim, né? Mas, assim, já trabalhei no Japão em fábrica, trabalhei muito, na área contábil eu trabalhei muito em multinacional. Eu já trabalhei em fábrica no Japão, já tive meu último emprego, né? Foi o Lava Rápido por nove anos, né? Mas, assim, em termos... Mas o artesanato sempre foi a minha paixão. E eu, esses dias eu fui numa reunião e a moça perguntou assim, o que você quer fazer daqui a dez anos? Se o que você quer fazer daqui a dez anos, o que você faz hoje, daqui a dez anos você vai querer fazer? É o que você tem que fazer. Eu falei, então é o crochê. A minha vida é o crochê. É a vida. Olha que interessante. Porque se eu faço crochê desde os cinco e eu nunca quis parar, então, assim, eu se eu sento... Agora eu sento, geralmente, três horas da tarde pra fazer o crochê. Eu vou até uma hora da manhã. Nossa! Fazendo crochê. E você tem de nítido? Já tive. Só que hoje eu aprendi, né? Assim, a fazer mais exercícios, a parar. Ah, mas na pandemia eu fiquei um ano sem fazer, porque eu fiquei, assim, direto fazendo e me deu muita dor. Às vezes me dá umas dores aqui no ombro. E esse é o problema, né? Você estava falando da valorização do artesanato. Que as pessoas, elas vêm e elas não valorizam. Não. Só que, assim, o crochê, não sei a pintura, mas o crochê, ela demanda muito esforço manual. É muito esforço repetitivo, né? E fora material, as pessoas não entendem que existe um tipo de barbante que você paga um valor. Que ele é 85% algodão e 15% ele é poliéster. Só que tem um outro que ele custa o dobro do preço, só que ele é 100% algodão. O acabamento, ele vai ficar melhor. Por exemplo, eu tenho uns trabalhos aqui, ó. Vou até mostrar um. Esse daqui, ó. Só carana. Esse trabalho aqui, ó. Cada florzinha, eu levo sete minutos para fazer. Tem 21 florzinhas aqui. Então, só de florzinha, eu levo mais de duas horas para fazer. E quando a pessoa vê, não vai pensar isso. Né? Então, assim, é complicado. Lindo demais. Delicado. Esse daqui, ainda, por exemplo, esse eu fiz com um fio que ele é um pouco mais barato. O que ele é amarelo, eu fiz com o fio 100% algodão. Porque ele só vende nessa cor no 100% algodão. Então, por exemplo, o fio que eu pago 18 reais, né? Esse eu pago 35 no outro. Ah, tá. Só que para fazer um jogo de seis supply, eu preciso de três rolos. Tem um custo, né? Porra. Então, assim, se você for ver, as pessoas não dão. Sabe por quê? Aí uma pessoa fala assim, é, ah, sairia chover. Ah, eu queria ser. Ah, não. Ah, eu vou pegar aquele de plástico ali na loja de 99, que aí eu só limpo. Você vai ver a pessoa que gosta, ela encomenda e não vê preço, né? Não vê. Eu, por exemplo, se eu gostar de uma coisa, eu vou pagar o preço justo porque... Olha, coisa linda. Nossa. Lindo. Esse daqui, esse fio aqui... É dourado, né? É, é um fio dourado. Esse é um fio de poliéster. Ele, 100 gramas dele custa 20 reais. 100 gramas. É um rolinho desse tamanho, assim. Então, assim, para você fazer um jogo, ele... Você precisa de... Nesse caso, não. Mas num outro modelo que eu fiz, que não... Eu vendi esse daqui, eu fiz só no algodão. Mas o outro, todas essas curvinhas aqui, ó, ali fica com o dourado. Fica a coisa mais linda. Numa Instagram tem a foto. Ah, apareceu, né? Você postou, né? É. Só que o que acontece? Eu usei três rolos desse de 20. Nossa. De 20 reais. Além de secar, é um trabalho muito laborioso, né? É. Então, assim, é cada ponto, é ponto por ponto mesmo, né? Sim. Mas aí me apaixona. Que bom. E aí, fazer o que, amor, né? Porque não adianta uma pessoa falar aí, pô, você ganha bem. Pô, acho que eu vou aprender também. Não adianta. Ah, a Ana vende maior cara esses quadros. Ah, vou aprender a pintar. Não é. É da pessoa. Não é. Eu postei no meu Instagram um... E a mulher está dando risada. É um meme. Que ela compra uma caixinha, caixa com kit do amigurumi. Você viu esse... Não. Ele compra... Ela compra a caixa da abelhinha. É até da abelhinha. Da abelhinha? Foi minha prima que mandou pra mim e eu repostei no meu Instagram. É... Aí tem a abelhinha, certinha, né? No desenho. Aí, a hora que ela vai fazer, vira uma tripa, assim. Aí ela... Aí tem a legenda, assim. É... Eu achei caro. Vou... Eu mesma vou fazer. Tipo, alguma coisa assim. Ah, é. Eu vi que eu tô... É muito engraçado. Com uma tripa, né? É, porque as pessoas acham que é caro, mas você vai fazer... Não, e outra, é... Mesmo, às vezes, o que entende um pouco do crochê, um amigurumi é diferente. Você vê, minha mãe comprou e tentou fazer. Não, tá comigo pra eu fazer também. Então, tem as dicas, que nem você falou, ah, vou dar uma aula de como pegar na agulha, a correntinha, os pontos. Aí, mesmo na corrente, você fala, nossa, vai surgir dúvidas. Por isso que a pessoa tem que fazer e não é só olhar. E mesmo eu que faço. Muitas vezes, eu começo um projeto, alguma coisa que... Elas me mandam uma foto. Inclusive, eu fiz um porta-agulha, porta... Usa, usa, coloca agulha, tesoura, né? E a moça me mandou uma foto. Ou fui eu que mandei pra ela, minha cliente. Só que, assim, eu procurei na internet e não tem esse modelo. Eu tive que criar esse modelo. Então, muitas vezes, mesmo a gente que sabe que você vai criar alguma coisa, não fica legal. Então, não é da primeira vez que nem você. Você vai pintar, você pintou ali, você olha e fala, ai, não, tá legal. Aí, você joga fora e fala, não, vou fazer outra. Porque eu sou perfeccionista, né? Se eu tiver aqui, tiver um ponto errado aqui, eu vou desmanchar tudo e vou fazer de novo. Eu acho que é do artista, né? Então, assim, necessariamente, mesmo que a gente saiba fazer, nem sempre da primeira vez vai sair certo. Então, você tem que desmanchar tudo, começar tudo. E eu acho que até vender, você vai falar, ai, ficou um defeito tão mínimo. Será que vai perceber? Você não consegue vender. Não, não, porque eu bato o lixo. Porque é um detalhe do matinho ali do aquarela, né? É uma coisa que só a pessoa que faz, que percebe. Mas você sabe que quem sabe, o tanto quanto você, vai bater o olho e vai falar, nossa, isso aqui. Ela vendeu assim, né? É autocrítica, né? Porque eu sou crítica também. Eu vejo, eu não falo nada muitas vezes, né? Mas se eu vou e eu vejo um crochê, de eu bater o olho, eu sei onde está o erro. Eu enxergo o erro, assim, de bater o olho, né? Então, eu não gosto de entregar nada assim, porque você... É que a gente que faz, que cria, é um pouco perfeccionista, né? Tem que ser, né? Eu só acho que a arte, de um modo geral, aqui no Brasil, ela não é valorizada. Você vê o caso da música e da dança. O cara precisa fazer uma coisa mundial para acontecer lá fora, né? E, às vezes, nem sempre o caminho é fácil. Às vezes, não. É difícil. É difícil demais. Você vê a música. Pouca gente valoriza a música brasileira aqui. E nós temos tantos artistas lá fora que são valorizados, né? E aqui... E quantos escondidos, que não teve oportunidade? Por isso que a gente dá abertura aqui no nosso programa, para esse papo gostoso, para incentivar, de repente, uma criança a fazer crochê, a pintar, a ter junto com a gente o canto, a dança, a arte, de fazer a criação, né? E você não vê que, quando a gente vai fazer um trabalho, seja com idoso, com criança, ou os psicólogos, eles falam, vai fazer um trabalho manual. Sim. Vai pintar, ou vai costurar, vai fazer uma aula de instrumento, para você ver o quanto que a arte é terapêutica. Mas, não é? Isso foi uma coisa que, assim... Antes de eu começar a fazer crochê, voltar a fazer, assim, pegar mesmo profissionalmente, eu estava passando por uma fase muito difícil, que foi no meio do ano passado, e eu estava estudando para concurso, porque eu já estudei para ser auditoria da Receita Federal, né? E aí eu ia estudar, porque eu falei, vou tentar uma estabilidade, algo assim. Só que o estudo estava me causando mais ansiedade, porque você se cobrava muito, que você tem que passar, que você tem que passar, e aí você vai fazer a prova, você fica nervosa. E quando eu parava de estudar, que eu sentava para assistir televisão, eu comecei a fazer crochê. Eu fazia, porque eu faço crochê, eu não sei ficar olhando... Era uma parte que você se desligava, né? Eu não sei ficar olhando para a TV, assim, ó. Ficar olhando, assistindo TV, e assim, eu durmo, né? Eu tenho que estar com alguma coisa na mão. Mexer nas mãos. É, sempre foi assim. Tanto é que, toda vez que eu vou para a casa... Nossa, onde você vai? Vai convidar a Evelyn para almoçar, ela está com o crochêzinho dela. E a Ana está com a malinha, com os lápis, assim. E aí, eu percebi que o crochê me tirava do meu problema. Existe até um meme que fala assim, né? Quando uma crochê inteira está fazendo crochê, não fala com ela, porque ela está contando o ponto, ela está pensando no próximo projeto, ela está pensando... Olha que interessante. E o que está, às vezes, dentro dela, que é o que causa ansiedade, é o momento que ela não está pensando. É que nem fazer uma aula de dança, um instrumento, o pintar. A gente não está pensando no nosso problema. Sim. Todo mundo tem. Sim, sim. Se não é dentro da nossa família, no vizinho, na família do tio, né? É difícil, é difícil. Bem difícil, então. E que tomara que as pessoas tenham um olhar diferente, né? Um olhar, assim, que quando a gente vai, às vezes, fala, ah, visualização. Poxa, eu postei uma coisa tão bacana e não teve visualização. Porque hoje é tudo visualização. Ah, mas fulano tropeçou, teve um K de visualização. Falou uma besteira. Tudo bem, é legal, divertiu. Mas eu não sei, eu acho que as pessoas têm que voltar. Não tem o conteúdo. É, exatamente. E vê o quanto... Aí, tudo bem. O profissional lá, o psicólogo, o médico vai falar, vamos fazer um... Vai fazer uma arte, uma música e tal. Aí fala, ah, não, muito caro. Ah, não. Na minha época, eu fazia outra coisa. É, já parte da pessoa não valorizar. O quê? Ah, eu não. É de graça. Eu falo porque a dança está assim. É, graças a Deus tem muitas coisas de graça. Mas também tem as qualidades e o que não são qualidade. A Evelyn mesmo falou, quando você fazia o curso de crochê, você estava além. Mas eles não podiam dar mais. Que nem uma escola de dança. Mesmo que o aluno, às vezes, está evoluído, às vezes você fala, não, ali eu tenho que seguir o padrão só no próximo semestre para segurar o aluno. Então, a gente quer mais. Então, às vezes, o seu trabalho, o seu é ir além. Você poderia não ensinar aquela sua cliente, né? Falar, procura aí. Se não, eu vou cobrar tanto para falar. É que tem a valorização, no meu modo de ver, eu acho que ela vem assim. Por exemplo, vamos pegar as prefeituras. Prefeituras tem aula de graça, tem aula de crochê. Muitos alunos. Muitas coisas, tudo bem. Só que não é igual uma aula particular. Se tem menos aluno. Com a Ana. Com você, uma dança ali que você está ensinando tecnicamente tudo. É eu ir numa escola de música, que eu vou lá pagar, eu tenho horário, eu tenho a liberdade de chegar com o professor e perguntar o que está acontecendo, do que uma aula que a gente vê nas prefeituras por aí, que é legal para ter celebrado pessoalmente. Mas, eu digo assim, não é a mesma coisa. É um geral, né? É um apanhado. É que nem você fazer um curso supletivo e fazer um ginásio em três anos. Exatamente. Que eu tive a mentinha, né? Ou o que eu fiz em três anos. Então, você aprendeu a lição direitinho. Agora, você faz um curso aí de seis meses, é para adiantar toda a etapa. Mas você aprendeu alguma coisa? Exatamente. Quantos médicos hoje em dia estão cortando a mão no lugar do pé? É, verdade. Então, aí está a diferença do profissional. De você, não que eu esteja criticando, porque é benéfico para o idoso, principalmente, ter toda essa... A socialização, ter mais pessoas. Como você já passou por isso em várias faculdades e você tem o seu lado particular também. Então, de um modo geral, a gente vê, eu vejo a arte assim. Não é o seu caso, nenhum delas do... Tudo. Tudo. Então, você vê a qualificação de um profissional que aprendeu ali com mais tempo do que aquele profissional que, por lá, vai da valsa e é um profissional. E, às vezes, tira até uma vaga de uma pessoa mais competente. Sim. Exatamente. Valoriza muito a arte, porque é bom que tenha aulas gratuitas e tudo mais. Parece que as pessoas, elas acabam enxergando a arte como uma coisa sem valor, sem utilidade, assim, sabe? Só vai fazer se é de graça. E não é, na verdade, é muito caro você fazer arte. Igual eu estava falando, o material, ele é muito caro. O material da pintura é muito caro. E aí, quando você cobra o valor que realmente vale aquela obra, as pessoas, elas falam, nossa, como assim, né? É caro desse jeito? Enfia na faca. É, enfia na faca, sendo que, na verdade, a margem de lucro é, tipo, nem nada. E o prazer de fazer, e a gente tiver uma peça pronta, fala, meu, que delícia. Né? O nosso é um prazer tão... Sim. Não é nem o dinheiro. Não, eu faço pelo prazer, porque isso daqui, ó, eu fiz o cálculo desse, pra te suplar aqui. De um. Eu teria que vender um desse daqui por 73 reais, se eu fosse fazer, do amarelo. Pra você lucra. É. Aquele amarelo, que tem o amarelo, que a linha é mais cara, eu teria que vender um a 73 reais, porque senão eu saio no prejuízo. Isso cobrando 10 reais a minha hora, que 10 reais a hora dá um salário mínimo. E olha lá. Então, assim, eu faço mesmo por prazer, né? Eu faço porque eu amo fazer. Sim. Tá dentro de você, né? Sim. Porque eu vou fazer independente. Eu faço pra dar de graça, como eu já dei muito, né? O que vai estar fazendo, né? Exatamente. Só pra completar, tem alunos que estão indo hoje lá pra Corinthians... Eu vou beber água, tá? Fazer aula particular com a Vivi. Aí eu cheguei, amigos nossos, inclusive, falei, mas Vivi, esse rapaz eu conheço, ele tá lá na escola do amigo meu lá, tá? Tá, mas ele veio aqui porque não se encontrou na escola, né? Alunos de faculdades, de muitos centros, de prefeituras, e ela mesmo deu aula. Só que dar aula pra 80 pessoas é uma coisa. É. É, lógico. O profissional faz tudo direitinho, faz... Mas eu fui fazer uma aula, assim, até lá em São Paulo, só que é assim. É. Porque ele mostra o passo, você vai lá e faz, tem 50, 60 alunos, sei lá quantos alunos. Ele vai lá e fala, ó, você tem que fazer assim, 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 e todo mundo vai acompanhando. Você pegou, pegou, você não pegou pra você. Exatamente. É. Eu, por exemplo, eu tava falando de alunos que estão aí em outras escolas e nas próprias aulas da prefeitura, né? Então, eu tô dizendo o seguinte, enquanto você foi tomar água, que você já deu aula pra 80 alunos lá no CRI. É que nem o que a Evelyn acabou de falar agora. Não dá pra dar atenção pra 80 pessoas ao mesmo tempo. Agora, uma aula particular, onde ela ensina toda a técnica, é bonito de ver. Eu, por exemplo, dou baile há 50 anos, nunca tinha dançado na minha vida. Ela foi lá, com um mês, ela me colocou na pista. Não é que eu sei dançar aquele... Tem uma noção. Mas tem uma noção básica em um mês. E eu já tenho uma carcaça aqui meia judiado. Mas não é. É o jeito de você ensinar a atenção e o interesse seu também, né? Então, é muito gratificante esse tipo de coisa. Agora, eu não sei por que tá todo mundo migrando lá pra Corinthians pra ter aula particular com você. Bom... Até de outras escolas, né? A gente sabe mais ou menos, mas deixa pra lá. É... E divulgar, né? Eu acho que a gente não pode... Eu não fico presa à visualização. Eu não consigo ser escrava de ter aquela coisa... Que nem o Instagram tem muito, né? Você tem que publicar três aulas de dança na semana. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esse tal horário. Isso me incomoda. Então, eu publico aquilo que eu quero, quando eu quero, pra eu não me sentir escrava. Que o meu público não é Instagram. Sim. É Face. Né? O... Acho que é a terceira idade. Então, eu vejo mais, assim, uma divulgação do que eu faço. Se tem visualização. Então, que nem a Ana, você faz exposição em café. É legal fazer essas coisas. Não estar só na... Estar, né, ali, nas redes sociais, mas também fora. É uma aula fora, é a aula que você dá na sua casa, você vai até a casa da pessoa. Não é? Tem que ter essa divulgação, não tem? Que foge da esfera digital também. É. Porque hoje em dia... É muito grande, né? É muito grande. E você consegue ter acesso a muitas pessoas. Só que também é muito valioso quando você consegue entrar em contato com pessoas que estão próximas a você, sabe? Então, assim, entender, por exemplo, quem que faz pintura que está perto de mim. Quais são os centros de arte, de cultura que tem aqui perto. Ir lá, se conectar com essas pessoas. E aí, é contato mesmo, né? Então, é muito importante fazer isso. Então, assim, a exposição que eu fiz no café era um café, que ele é um café, mas tem uma proposta de ser café e arte. Então, lá é uma cafeteria, mas também tem um espaço de exposição. Olha que legal. Então, assim, não adianta só eu estar no meu quarto fazendo as minhas coisas e não estar conversando com essas pessoas fisicamente, né? Então, é muito importante, assim, não só o digital e as visualizações, os likes e tudo mais. E quando você está expondo, as pessoas perguntam, elas perguntam o que para você da arte? Ou não, elas vêm. Então, vamos supor, falar, é você. Ou eles só elogiam. Tem pessoas que questionam, no caso da Evelyn também. Ai, que lindo. Nossa, meu lindo. Ou perguntam, além disso. Nossa, que trabalho. As pessoas, elas ficam com, acho que elas ficam um pouco, um pouco com vergonha, assim, sabe? Pode mostrar, Ana. Mostra aí os seus quadros. Para falar de falta de conhecimento, né? É, eu acho que elas ficam, não sei, elas ficam um pouco envergonhadas, assim, de... Olha, que coisa linda. De perguntar, assim, sabe? O coração. É, aí eu vou, chego perto, falo, e aí, você gostou e tudo mais? E as pessoas falam assim, ah, e é você? Aí eu falo, ah, é um autorretrato, assim, nossa, ah, percebi, não sei o que. Aí começa, aí você começa a falar assim, ah, esse detalhe do coração, esse detalhe das raízes. O que que significou para você esse quadro com o coração, aquela gaiola? Então, quando eu fiz esse quadro, eu estava pensando muito sobre liberdade. E, na verdade, a maioria dos meus quadros, assim, de tinta óleo, eles falam sobre liberdade mesmo. Entendi. Para mim é um tópico muito importante. Então, aqui era um momento de libertação, do coração, de ser você mesmo, né? Então, tem as raízes que mostram também essa parte estrutural, que não tem como você fugir de quem você é. Então, das suas próprias raízes. Que aquela não tem o que fazer. Aceita que dorme. É, aceita que dorme. Então, assim, e se aceitar, e eu gosto muito do autorretrato, eu já fiz outro também. Ai, que legal. Que, para mim, é uma espécie de autoconhecimento mesmo, né? Então, quando eu faço os autorretratos, é o momento em que eu me questiono muito, né? Eu falo, nossa... Você com você, né? Eu comigo. E aí, como eu vou pintando e achando o meu nariz, achando a minha boca, achando o formato do meu olho, eu vou me entendendo mais, é como se eu estivesse mais próxima de mim. E se eu estou passando por um momento de dificuldade, às vezes, não estou muito bem comigo mesma, ou tem alguma coisa ruim acontecendo, eu sinto mais compaixão comigo mesma, sabe? Que interessante. Então, eu me sinto mais próxima, é como se eu estivesse me criando, sabe? Então, e se eu crio alguma coisa, eu tenho aquele afeto, né? Sei lá, de mãe, assim, porque é uma coisa que você criou. Então, você sente amor por aquilo. É como eu estou me fazendo. Muito interessante. É muito interessante mais, né? É. Essa é a tinta óleo, né? É. E se alguém falar assim para você, Ana, por exemplo, eu já estou falando, já falei. Outro dia, a Ana foi em casa, ela fez assim, ó. Nossa, olha embaixo do seu olho, tem um negócio. Eu falei, o quê? Ela falou, não, é do seu olho, é natural, que bonito. Olha a visão dela. Ela já dá pra te pintar. É. Se ela olhar no meu, vai ver um monte de pé de galinha. E aí, eu falei, nossa, aí eu falei, por exemplo, se eu falar para você, Ana, faz um autorretrato meu. Você demoraria quanto tempo para fazer? Ou se eu falasse, ah, quero dar de presente. Então, depende. Você dá, você estipula um. Sim, mas depende da técnica. Então, assim, quando a gente fala de quadros nesse tamanho, por exemplo, que é um A2, e na tinta óleo, a tinta óleo demora muito tempo. Muito, né? Muito tempo para secar, assim. Ano. Na verdade, demora anos para secar, de fato. Sério? Aqui, na verdade, tipo, não secou 100%, né? Secou ao toque. Mas por dentro das camadas, ainda tem tinta que não está seca. Então, assim, o processo da pintura é um processo de camadas. Então, qualquer tipo de tinta, é interessante você construir camadas para que seja uma pintura com profundidade, estrutura, né? Então, a gente precisa esperar a camada de baixo, pelo menos secar mais ou menos, para você aplicar a próxima camada. Então, tem esse processo aqui de espera que a própria pintura, ela exige. Então, depende. Vamos supor, se fosse um quadro nesse tamanho, demoraria um mês, talvez. Tá. Um mês. Mas aí, se você está falando de um retrato com grafite, aí é muito mais rápido aí. Em uma semana... Você faz também em grafite? Faço em grafite, em aquarela também. Você trouxe? Porque aqui eu acho que eu não trouxe um retrato em aquarela. Então, a Mona Lisa foi pintada em um século. Não, a Mona Lisa é pequena, nem é grande a Mona Lisa. Não, mas tem uma... Como você explanou aí agora, tem uma técnica muito grande para um quadro dessa magnitude. É, principalmente com a tinta óleo, porque a tinta óleo, ela é pensada em ser uma arte que dure séculos, que dure muito tempo. Então, assim, a gente prepara a tela. Tem um preparo desde a tela, prepara a tela com gesso... As pessoas acham que não, né? Que é só aí... Exato. Tem que preparar a tela para receber a tinta. E aí, a tinta, a gente mistura com o solvente, a gente mistura com o óleo de linhaça. Então, a tinta óleo, ela tem algumas particularidades, assim. Mas é uma tinta muito bonita, né? Não é à toa que os grandes mestres, assim, da arte, eles trabalhavam com tinta óleo. Mas eu também trabalho com outras coisas. Está vendo que uma pergunta sai uma resposta tão profunda, né? Nossa, fica, né? É. Se ela fosse me pintar, que seria tinta reciclável... Não. Demorava mais de um século. Não, cada idade tem sua beleza. Imagina, então passou longe de mim. Não. A deidade tem a sua beleza. Deixa eu ver, Ana, o que você trouxe. Esses aqui são... São paisagens, né? Que eu faço, que é em guache e em aquarela. Nossa, em guache. Uhum. Então, aqui, assim, são paisagens pequenas, mas que eu demoro um dia para fazer cada uma delas. Porque tem muitas camadas aqui. Para você fazer a próxima camada, tem que ir para secar. Então, não é só eu chegar e falar assim, ah, vou pintar do início ao fim. Não, tem o tempo que a pintura... Entendi. Porque, senão, também não dá profundidade. Não dá profundidade. A tinta, ela mistura, né? Sim. Então, tem que esperar secar. Por exemplo, aqui tem um azul muito escuro. Aí, para esse azul escuro não se misturar com esse azul aqui, tem que... Esperar secar. Tem que esperar secar. Aqui, só tem... Não pode ser ansiosa, né? Não pode ser ansiosa. Porque, às vezes, a gente quer... No seu caso, pode. Não pode? É, eu não consigo fazer nada de trabalho que suja. Aham. Eu já fiz, né? Eu já fiz pintura, já fiz também. Eu tenho até um ponto de prato lá que eu pintei. Quando eu era criança, a gente ia por causa da minha tia. E minha tia também sempre fez essas coisas de artesanato. Então, a gente ia lá e ela sempre dava alguma coisa para fazer, né? Eu já fiz sabonete, eu já fiz vela, eu já fiz... Olha que gostoso a gente prender de tudo um pouco, né? É, eu... Tudo que eu vejo, eu vejo arte, né? Sabonete se faz com... O produto é óleo. Parafina. Parafina. É. Não, óleo é sabão, né? Ah, aqueles... Sabão. É, o sabonete se... Óleo, óleo. Não é parafina, é glicerina. Glicerina, isso. Parafina é a verma. É, é a glicerina. É, de vez em quando a gente confunde o que é mais próximo. Ó, produção, já falando que tem sido... Já estão mandando a gente embora? Há dois minutos. Jesus Cristo. Ah, não. Você vai ter que cortar aí e deixar a gente papear mais aqui, mano. Estique esse horário aí. Está tão gostoso o papo aqui. E a gente leva a arte para a cozinha, né? Que nem as coisas que a Ana faz, que ela gosta muito de cozinhar. Nossa, as coisas que ela faz é uma arte. Você na cozinha também é muito boa, né? Então, querendo ou não, né? O que a gente faz no manual, a gente... Porque a cozinha também é um manual, não deixa de ser. E é uma arte também, né? E é uma arte também. Oli, se eu encomendar, que nem a Ana, se eu encomendar, vamos supor, um quadro, um retrato, a óleo é um mês. Se eu quiser um retrato nesse papel, quanto tempo? Uma semana. Guaxe. Menos de uma semana. Depende do seu tempo, né? Depende, assim, se eu tenho outras encomendas e tudo mais. Mas, assim, dois dias, dá para... E se eu quiser um jogo de suplá? Para seis? Suplá? Então, teoricamente... Depende do quê? Para a demora, também é das suas encomendas? É, hoje eu tenho encomenda, graças a Deus, eu tenho encomenda até setembro. Minha agenda já está para setembro. Inclusive, tem umas nossas, é que você já começou, né? Que eu vou... Não, vou começar elas... Ah, você não começou? Essa semana eu vou começar. Mas aí a sua é ponto cruz, que eu também faço ponto cruz, né? Ah, é verdade. Ah, é ponto cruz é o que também amo fazer também. Bom. Maravilha. O nosso tempo... Não, deixa só ela concluir. Não, elas vão... Ah, eu quero só concluir, vai deixar a rede social. É, eu levo... O tempo. Eu levo dois dias, teoricamente, para fazer. Dois, três dias, né? Só que eu vou colocando na minha agenda, né? Ah, os primeiros, né? Exatamente. Ó, a gente colocou já na... Aqui, as imagens também. As imagens. O Jonathan colocou, né? No... Telefone. Telefone. Redes sociais. Mas é bom vocês... Fala, você no Instagram, né? Reforçarem. O meu Instagram pessoal, que também é onde eu compartilho o meu trabalho de modelo, as minhas... As comidas que eu faço, é Ana C. Bernardo, com dois ou no final. E eu tenho um Instagram de arte, que é Ana em Rose, que é o nome da minha marca. Ótimo. E você, Li? Então, eu tenho dois Instagrams. Um é arroba Everlin, é que meu nome é E-V-E-R-L-Y-N, underline, donação, D-O-N-A-S-S-A-N. E eu tenho um outro que é arroba Everlin Crochê. Ah, legal. É onde eu falo com meus trabalhos. Nós vamos colocar no... Se pegar os dois, dá um livro. Não, mas o meu nome. Meu nome, eu tenho que soletrar tudo. Não, e nos bastidores agora a gente vai conversar mais, né? É muita coisa, né? Claro que vai. Às vezes vão falar, será que vai ter coisa para falar? Ele que não conhece, olha quantas perguntas você fez. Aí, quando vocês fizerem essas obras todas, voltam aqui de novo, hein? Continua esse papo gostoso. Com certeza, fazer mais trabalhos, né? Você vai cantar agora? É, se ele deixar, eu vou, né? Agora eu vou vender o meu peixe do Corinthians agora. Isso, a sua arte. Vocês podem ficar aqui com a gente. Vem cá, amor. Vem cá, fica aqui com a gente. Deixa eu devolver o microfone. Deixa eu pegar esse microfone aqui. E ele gosta de mim esse microfone aqui. É, é o que eu bati a mão na hora que ele estava aqui. Na hora que eu bati a mão, ele soltou aqui. Fui eu, não foi? Se quiser, pode ficar de pé aqui, ficar do lado da Vivi. E, Corinthians de Santo André, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo seu carinho. E fica ligado na gente aí, ó. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, reprise do nosso programa, né? É isso aí. E segunda-feira, às 9 da noite. Estamos com esse papo legal aqui com essas meninas lindas que vieram trazer, acrescentar aqui no nosso programa, tá bom? E, Corinthians de Santo André, sabadão, das 3 até a 1 da manhã. Sabadão do André, já há 38 anos, tá chegando aí, beleza? Solta a voz. Vamos lá, meu querido. Agora eu vou fazer... Agora eu vou vender o meu peixe. É, agora eu sou. Escuta só. Nem vou cantar, vou deixar ele falar. Vamos lá, meu querido Jonathan. É o Sabadão do Vandão, feito pra você dançar. Vai, 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 Corinthians! Vandão do Corinthians, Vandão do Corinthians, de Santo André. O dia vai, logo a noite vem. E eu aqui sozinho, longe do meu bem. Eu vou pedir aos anjos E venha me ajudar A encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha? Onde está? E o dia vai, 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 vai. Vai, 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 logo a noite vem. Vem, 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 vem. E eu aqui...